Você sabia que os períodos mais difíceis para as associações que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica são as férias? Pois é, as doações chegam a cair pela metade e o impacto reflete na dispensa das instituições filantrópicas, né? Algumas estão sem materiais de limpeza. E o porquê dessa reportagem? Pra você que tá acompanhando o Balão Geral, que gosta de ajudar, eu sei que é começo de ano, tem questão de material escolar, que IPVA e IPTU tem as viagens de férias programadas, não é isso? Mas quem sabe, cada um ajudando com um pouquinho, a gente vai conseguir solucionar esse problema. Balança! Férias é sinônimo de queda nas doações. O momento de vulnerabilidade não chega a assustar, mas dá pra ver dispensas com as vasilhas assim. O que é que precisa hoje a Missão Vida? Tem sempre um período de sazonalidade, de carência de algumas coisas. Papel higiênico, escova dental, pasta, sabonete, porque quando eles chegam, usam a escova, nós não podemos mais usar o sabonete pela mesma forma, não é isso? Então nós precisamos mais de higiene pessoal. A Missão Vida, no bairro Capim, colabora com o atendimento a jovens em situação de rua, oferece abrigo, alimentação e orientação espiritual. A Missão Vida tem capacidade para 60 pessoas, homens moradores de rua, aquelas pessoas que estão de volta da ponte, marquisas, né? Encontram isso aí, a Missão Vida vai passando, vai olhando, vai convidando pra trazer esse povo pra cá. E hoje nós estamos com 38 pessoas, né? Mais capacidade de 60, mas pode acrescentar mais por causa da chuva também. Na Associação Santa Luzia, a situação também é bastante complicada, porque são 68 atendidos para uma capacidade de 70 pessoas. Falta alimento e também produtos de limpeza. A Santa Luzia, ela sempre necessita muito dos produtos alimentares, né? Leite, café, arroz. Os produtos alimentares em geral, são hoje quase 70 moradores, né? Onde a gente tem um consumo muito grande de alimentação, são seis refeições durante todos os dias, né? Desde jejum, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e a ceia. Então, há um consumo muito grande de todos os alimentos, né? Carne, como eu já disse, leite, café, pão e todos os outros. A baixa no estoque pode ser em questão de semanas. O consumo chega a ser de 10 quilos de arroz por dia. Não dá para correr riscos e tem que contar com a boa ação de doadores. Também há um gasto muito grande com os materiais de limpeza. Então, também nós necessitamos muito da ajuda para os materiais de limpeza em geral. E quem puder contribuir, né? Fica aí o apelo, né? O chamado. São tantas as instituições aqui na nossa região, né? Especificamente essa aqui, o Roberto Tomás, essas, né? Que ele visitou, que é a Associação Santa Luzia, Missão Vida. Tem muitas pessoas que já ajudam você aí de casa. Ah, eu quero em 2024 adotar uma associação. Como assim adotar uma associação? Ah, periodicamente, ofertar lá a sua ajuda é muito bem-vindo, muito bem-vindo.